A partir de hoje, cerca de 3.400 médicos vão poder iniciar as atividades em mais de 1.200 municípios e reforçar o atendimento nos postos de saúde. E o Ministério da Saúde anunciou novas vagas de UTI para atender pacientes com Covid-19. O Brasil registra mais de 28 mil casos da doença, com 1.736 mortes. O Ministério da Saúde anunciou que passará a custear mais 210 leitos de UTI para atender pacientes com a Covid-19 nos estados do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo, Piauí e Bahia. O secretário municipal e o secretário estadual comunicam ao Ministério da Saúde que abriram esse leito no padrão CTI e a gente habilita, a gente reconhece e começa a pagar. E é por diária. O Ministério da Saúde tem recebido doações da iniciativa privada para ajudar no combate ao novo coronavírus. Uma empresa de celulose doou 20 respiradores e 90 mil máscaras. Outra de varejo se comprometeu com os custos do transporte para buscar equipamentos comprados na China. Em um grupo formado por bancos, doou 30 tomógrafos para o SUS. Isso é uma questão importante da gente destacar a grande participação de empresas que estão nos ajudando. Nos ajudando não com recursos financeiros, mas com aquisição de materiais, aquisição de testes, aquisição de equipamentos de proteção individual. E o Ministério da Saúde é muito grato, o povo brasileiro é muito grato a essas empresas por essas atitudes que estão sendo tomadas. Obrigado. 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 Obrigado.